E fala aí galera do Youtube, igual o Plenário e Boca, dessa vez estamos a mais um vídeo Galera, essa vez eu estou trazendo para o canal o segundo vídeo da série Rio Clib O cara está entrando em jogo, vim Comprei essa pista aqui, beleza Deixa o like, se vai ficar no ativo de cima, na moral É um remoto inscrito É sério, eu quero ir rumo aos inscritos E vai faltar vídeo, eu digo a todos os vídeos que eu estou fazendo agora Vai faltar vídeo esse final de ano, beleza Por causa que eu estou lá em Natal gravando para vocês E se não voltar, é porque tem internet lá Beleza Então bora lá Bora, vai Todos vão entrar aqui, eu dei uma afinada, beleza Minha moto Caraca, quase que não soube Galera, na moral Deixa o like Eu estou precisando muito do like Aliás, comenta aí Os negócios aí para eu reagir e tal Ou falar sobre o assunto Você tem que botar Hashtag play E na hora de você botar Hashtag play Você dá um espaço E coloca seu comentário Quem você quer fazer um atendimento e tal Eu já usei um litro Sem necessidade nenhuma Mas de boa Ah não, foi sim por uma necessidade Minha moto não estava conseguindo subir Mas de boa Nossa Ah não, não é possível Caraca Eu andei, eu ia morrer de qualquer jeito Então Tá Entrar no Nutros Bora lá Calera, na moral Eu vou dizer para vocês Não fiquem bravos comigo Porque eu sou muito ruim Eu acho que eu sou o youtuber pior que tem Na face da terra Acho não Tenho certeza Então bora lá Ui Olha Luz Galera Já passamos do O vídeo Número 100 Eu nem vi esse vídeo Mano Eu acho que foi especial De 50 inscritos O vídeo de número 100 Eu tenho que ir voado galera Porque meu amigo Que atenção pra caramba Nossa Mas de boa galera Conseguimos acumular uma boa galinha Eu estou querendo comprar um carro Que ele é de 800 mil Então vai demorar um certo tempo Então vai demorar um certo tempo Lembrando que o vídeo de E o E o Já me esqueci Vai aparecer só nos domingos Free Fire na segunda E eu estou planejando os outros Só que vai ter muita série aqui no canal Vamos lá Estou pisando fundo ali Bora lá E agora partiu eu quero dessas zampadas muito zica meu porque acumula dinheiro as zampadas a moeda também dá olha aqui eu já fiz vou a não quase Ah não mano perdi muito combustível aí agora vou ter que voar meu irmão voar para conseguir coisa suficiente é não vai ser o bastante galera eu acho que aqui termina nossa jornada com falta de gasolina Bora lá novamente Galera eu só vou trazer dois ou três vídeos por dia no máximo cinco vídeos por dia porque é quase meu amigo dá trabalho fazer vídeo e tal Então vou ter que fazer poucos vídeos por dia três vídeos dá um trabalho caramba fazendo Então fica a dica aí Pra você que quer que quer ter um canal mas quer ter mais de 20 vídeos por dia Então fica a dica aí dá muito trabalho E não vale a pena 3 vídeos por dia já dá para ganhar muitos inscritos É já dá para ganhar certos inscritos 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 Dá para ganhar beleza Então não vale a pena você tá gastando seu suor inteiro 20 vídeos por dia por dia porque também o pessoal não vai ter como assistir e o pessoal não vai ter como assistir e e é e e e e e e Você já sai voado aqui, ó Que tem essa Certa Montanha, praticamente Que dá um certo trabalho Para subir Gera Vai Voltar novamente Só que tem um problema Eu perdi muito tempo Aqui Então gasolina vai faltar Mas pelo menos dinheiro eu pego Dinheiro eu pego Na moral mano, comenta aí Hashtag play E coloque seu comentário Beleza, porque eu vou estar vendo aí Seu comentário e vou estar respondendo Tipo Galera Galera Por que eu estou dizendo que nesse final de ano não vai ter Porque na última vez que eu fui Não teve internet lá na casa Eu vou para a mesma casa Isso é bom Eu gosto Bia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.